Chega, Magão! Chega! Chega, Magão! Cheguei, cheguei! Tá pensando o que? Que eu vou ficar pra trás, é? E aí, tudo bom? Boa tarde, boa tarde. Tá ligado o microfone? Boa tarde, pessoal de cá, tá tudo ok? Oi, som, testando. Ah, tá, testando, deixa eu ver aqui. Ah, testando. Tá funcionando. Testando, ó. Vamos lá, vamos lá. Olha só, Eli, hoje, quarta-feira, tá começando uma nova campanha no Armazém Paraíba. Então, mas pra convidar você, certo? Porque barato, fiado, lógico, é no Armazém Paraíba. Lógico. E a gente tem um VTzinho com algumas ofertas pra você que quer casar, pra você que quer renovar a sua casa, principalmente a parte móveis, se diga nesse VT que a gente vai passar agora. Solta o VT. Simbora. Tem promoção, tem preço baixo, você não vai querer perder. Armazém Paraíba tem pra você. É, tem rompendo três portas que custa só 12 de R$ 23,90. A Cama Box Casal fica por 12 de R$ 33,90. Como das cinco gavetas, é só 12 de R$ 34,90. Painel de TV com iluminação de LED. É apenas 12 de R$ 36,90. E a mesa pra computador, é só 12 de R$ 13,90. E promoção tem preço baixo, vem pro Armazém Paraíba. Ó, lembrando pra você que tá me vendo aqui, que tem muitas coisas que tem lá em promoção. A gente tem uma renovada, chegou muita coisa bacana. Então, convidar você em todas as lojas do Armazém, certo? Não tem como no horário comercial, Shopping Mangabeira até às oito, Pato Shopping também até às oito. E tem muitas novidades também nas redes sociais. É o arroba Armazém PB, arroba Chico Underline Paraíba. Todo dia lá no Instagram, lá, o pessoal tá colocando as promoções. Então vai, faz carreira, porque Barato Espiado é no Armazém Paraíba! É o lugar! E pra sair legal, quarta-feira... Marinho, prepara aquele som, Marinho. Vai, Marinho. Vamos soltar, Marinho. Tac, 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 e não pega. Tac, 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 e não pega. Tchau, tac, 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 e não pega. Tac, 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 e não pega. Agora, olha só. Ou então ele faz... Tchom, wong, wong, wong. E não pega. Rebolan, hein? Pode sair. Wong, 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 e não pega. Tchom, wong, wong, wong. Eu lembrei de um lobos que eu tinha, que não pegava nem com a gota série. Vou sair assim, vim só. Entendeu? Tem que fazer tchom, wong, wong. Não pode. A bateria tá descarregando um pouco. É, o que eu tava resolvindo aí, tem que arrumar uma coisa. Calma, calma, sai no reboque. Tcham, vai. Tcham, vou mostrar um negócio aqui. Entendeu? Vou mostrar um negócio aqui.